e o rapaziada o tanto de colher em cima da gaiola aí ó olha isso galera olha aqui ó do do bradó que tá com quatro coleira em cima ou mais galera olha o tanto de coleirinha um monte tem duas em cima e duas do lado chique demais galera é puxadinha aí ó no mato começando agora a temporada de coleira aí tá aparecendo esses bandos aí aproveitar agora para dar aquela volta com passarinho não é para cantar não galera não vou passar para cantar é para dar aquela esquentada mesmo no coleira entendeu tem essa gaiola aí minha né que é o bradó que lá na frente lá ó tá a gala do do ronaldo tá com o coleiro também ó lá o coleiro do coleiro do ronaldo em boverini olha o tanto de coleira galera tem umas sete coleira na cima da gala do ronaldo 3 de lado de cá 3 em cima e uma do lado 7 coleira cara ai é e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí velho que da hora em ó o trinca-ferro aqui ó o brunão dando uns cantos aí ó ó chique demais hein tem café aqui ó o canal da terra o canal da terra galera ó tá cantando junto com o do brunão aqui galera ó o brunão tá aqui ó e aí 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 é coleiro demais galera olha o tanto de coleiro ali ó ó coleiro ali parados descansando É coleiro lá na gaiola Coleiro na gaiola Duas colheiras pretas, galera, olha lá Olha, o valor é monstro Vamos lá em casa, quando está na temporada Minha maior tropece é inteira Mas é bom a bateria assim que puxa um, puxa o outro Chique demais, galera Chique demais A minha bateria já está cantando Eu vi aquela lá É aquela lá que você pediu aquele dia Mas aquele dia nem veio de noite É, ela é cantora Está bonito Olha, galera O cara da terra vendo bem louco, né? Isso aí, galerinha Estamos juntos aí, galera Finalizar esse vídeo aí Já deu para vocês verem como está aí Olha o local aí, galera Top, show de bola Finalizar aqui Estamos juntos aí, galera É isso aí Se você não for inscrito no canal, galera Já se inscreve no canal Ativa o sininho aí Gostou desse vídeo? Já deixa o like, galera Ajuda muito no canal, beleza? Se você gostou desse vídeo Compartilha com os amigos É nóis Valeu Falou Tchau Fica aí, ó Com o restinho do vídeo Olha o trinco Olha o trinco aí, ó Rapaziada Olha o trinco aí, ó Bala Tem algum bagulho Vendo aí no meio Vendo aí